E olha, começou hoje a décima edição da campanha de conscientização e incentivo a testes de HIV e sífilis. É a Fique Sabendo, que acontece em todo o estado de São Paulo. A repórter Michele Bacelar está no Postão de Araçatuba e ao vivo tem as informações pra gente. Michele, boa tarde pra você. Até quando a campanha vai ser realizada? Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde pra quem acompanha a gente. A campanha vai ser realizada até a próxima sexta-feira, dia 1º de dezembro. E olha só, Casa Grande, antes de dar as outras informações, eu só vou falar pro pessoal, porque muita gente tem vergonha de fazer esses testes aí que são tão importantes. E a gente tá aqui exatamente na sala onde é feito esse teste e é uma sala super reservada, a pessoa não precisa ter vergonha. Eu vou conversar agora com a Sandra, que vai falar pra gente qual que é a importância desse teste, como que ele é feito. Boa tarde. Boa tarde. A importância é a pessoa saber o que tem, fazer o diagnóstico e tratar. O teste, ele é rápido, a pessoa fica conosco aproximadamente uma hora e ela já sai com o seu resultado de exame na mão. Sandra, e fala pra gente, tem que trazer algum documento ou dá pra fazer anonimamente? A pessoa pode trazer um documento com foto, o laudo vai sair, é normal. Mas se ela também não quiser se identificar, ela tem o direito, só que aí o laudo sai como não apresentou o documento. E é importante ressaltar que o resultado positivo, a rede básica dá todo o apoio, dá toda a assistência. Se der positivo, na realidade não é na rede básica, é conosco no serviço especializado. Mas a rede básica está ofertando também nesta campanha a testagem. Ok, Sandra, obrigada pelas informações. E quem estiver interessado em fazer esse teste, é só procurar uma unidade básica de saúde mais próxima. Como você disse, né, Casa Grande, esse teste está sendo feito em todo o estado. Então é só procurar a rede básica na sua cidade e ver se essa campanha está sendo feita. Caso contrário, esses testes também ficam disponíveis aí nos postos de saúde. Aqui em Aracatuba, o postão está aberto aí até o finalzinho da tarde. É na rua Afonso Pena, número 1537, no bairro Vila Mendonça. É importante se cuidar, né, Casa Grande? Exatamente, a gente pode confiar só na gente, nunca no outro. Obrigado pela participação, Michele. Boa tarde pra você.